Tô aqui com o Zé Pequeno, esse carinha aqui, feio pra burro, parece o meu amigo, ó o Zézinho, aliás. Bom galera, hoje eu vou fazer uma viagem de burro, porque tem um baú e... E dá pra me trazer várias coisas. É, também tem um burro. Então vambora. Aqui Luan, ó gente, ó a casa do Luan, ó. Mostra a minha casa aí. Mostra a casa do Luan. A casa mais bonita do mapa, obrigado. Ah é, olha a minha, nossa, olha a minha daqui. Que bonita. Nossa, a casa do Dudu ficou maneira mesmo. A casa do Dudu é muito normal. Minha casa... Três vezes melhor que a sua, tá bom? Pra atualizar. Mas não é uma casa criativa, né? Não é uma casa... Não é uma casa criativa. Casa criativa. Ah, então você fez um criativo, não é mesmo? Já que não é uma casa criativa. Eu tô falando do C, cara. Lógica criativa, a sua parece um cocô... O C, o que é o C? Um vidro... Esse cocô tacado em pé, assim... Parece um cocô. Tem uma vila no lado da nossa casa, o menor. Eu só posso... Parece um cocô. Que eu já fui lá. Inclusive, você falou no começo do episódio, pra gente não ir naquela vila, a gente não foi até agora. Eu falei, velho, não lembro. Você falou. Eu vou lá agora, cara. Calma aí, eu venho com você aí, eu venho com você aí, eu venho com você aí. Não, eu vou sozinho. Não precisa vir, não. Não, tô indo com você também. Dudu está com a amnésia. Eu vou espirrar. Olha ali, olha ali. Boa! Achei um oco. Achei um oco na montanha. Hum... Leviosa. Olha o cara caindo de burro ali, mano, doidão. Depois você quer falar que eu que ando de bike igual maluco, como ele ando de burro, como doido, doido aí. Como que eu soube o quê? Eu fiz um parkour de burro. Mano, o que você falou que eu ando igual louco? Eu não entendi, não. O que você é igual maluco? Você segura a bike tudo com os braços torvos, assim. Mas tá cagando, me dando. O que eu tava fazendo ali? Tem jeito certo agora de segurar a bike? Como você subiu aí, Dudu? Fiz com a mão. A igreja... Já vamos roubar o negócio de poção. O que que é negócio... A igreja tem um negócio de poção? Do padre fazer poção. Remédio. Remédio. Ferreirinho. Tá, mas isso aí seria função do médico, né? Não do padre. Caraca, menor. 18 de maria. Você não irá roubar tudo sozinho, Dudu. Já roubei, cara. Nem sabe, velho. Vou bater o reboto, meu irmão. Cacete. Roubei o negócio de... Sei lá. Nossa, mano. Eu não posso fazer mais de 900 botão, velho. Roubei todos os trigos. Ai, que delícia. O cara fica feliz com umas coisas tão... Não falta mais comida pra mim. Tão medíocre. Ô, mano. Achei um burro de consela sozinho. De quem será que deve ser? De quem será que deve ser? Tira a mão, é meu. Peguei aquela fornalha, meu irmão. De ferro. Domei ontem. De minério, quer dizer. Sai da casa. Pega tudo. Pega tudo. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Nesse cara aí, bora saquear a vila. Pega até as camas, filho. Pega todas as camas. Fazer uma casa de cama, meu irmão. Não, velho. Agora tenta fazer isso? Não, meu irmão. Não é tão de ideia, nada de ver. Péssima. Quem deu a ideia de fazer casa de cama foi tu, meu irmão. Mas eu não quero. Não falei, vamos fazer. Eu falei, pensou uma casa de cama, não sei o que é. Vamos fazer. Ah, tá bom. Mas eu tô falando você. Não tô falando eu. Não. Tô falando. Nem que falou pra ser uma casa de cama. Meu irmão, achei duas bússolas. Oh, meu negócio é pra falar em bússola. Meu negócio é lá ainda. Da bússola. Magnetip. Ah, é, galera. O cama foi no Nether, aquele hack. Pegou uma giga de riquita. Magnetip. Magnetip. Olha o porco doidão, meu irmão, olhando pra cima. Não, vem cá, cama. É, eu acho que vou falar. Calma, meu irmão. É o jocismo, velho. Mata. Não, ele tava olhando pra cima, sim. Parecia que tinha uma... Uma pessoa com cenoura na mão. Tá ligado? Olha, olha um burro com cérebro. Firmou, maluco. Casa caiu, mano. Sozinho aqui. Eu acho que eu vou pegar ele pra mim. O que, meu irmão? Cadê o meu burro? Morra, eu... Caiu, meu burro tá lá. Nossa, meu burro tá aqui embaixo. Caraca. Bom, em casa não tá, né? Porque o Matheus falou que ia sair. Que bosta tem meu. Que bosta tem meu. Néu, do, ou, don't know. Bira, chuna, desfondo. I canine, best you. I canine, white, and Chinese. I know, don't know. Eu estou... RG vai RG vai RG vai Eu vou voltar lá Dudu, eu vou voltar lá Porque A vida é corrida né Não, a vida é andando mesmo Mas se você quiser correr, dá pra você correr Ó uma ravela aqui Mena É graçadão hoje Olha que cena maravilhosa E eu e meu burrinho Olha que cena mais linda, mais cheia de graça, é a menina que vem e que passa. Nossa, eu duvido que ia cantar melhor que eu. Olha que tudo. Você tá voltando pra casa? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Pô, esse burro é mó burro mesmo, hein? Não sabe nem nadar. Tocanado. Nenhum bicho que é montável não sabe nadar, sabe disso, né? Baleia, podia ter como montar no golfinho. Baleia. Aí, ó. Depois fala que sua casa é boa, né? Só achei a volta por causa da minha casa. Ele é da minha casa. Também, um cocô gigante? Viu a cabeça e a marrom com milho em cima, é ali mesmo. Eu duvido que você fazia um milho em cima dessa casa, cara. Mas parece mesmo um cocô com o lado transparente do lado. Parece com o meu plástico. Menor ferrou. Eu não trouxe minha cama. Porra, 500 camas na vila. Mas ele é um noob mesmo. Tô com 5 camas no meu inventário aqui. Viajar mesmo. Tô pra casa. Galera, vocês ouviram a falação aí, menor. Tá tendo um... Né? Uma reza do lado do caso aqui. Ele tá tirando o meu burro. Caraca. Já sabemos que esqueletos são intolerantes a burros. Eles são burros. Burrosistas. Parabéns. Você merece o Oscar. Meu Deus. Caraca, menor. Quase que eu não vi o esqueleto ali, velho. Tô procurando da onde tá vindo flecha. Tô escutando flecha batendo toda hora. Olha só tá a cabecinha branca do esqueleto, assim, no meio do mato. Até porque o esqueleto é branco, não é mesmo? Não é mesmo, mesmo? Já tá usando um elmo de couro com pintura verde. Caraca, esse veio camuflado ainda pra matar. Sniper camuflado. Bom, eu sei de uma coisa. Se a gente precisar de greve, tem muito aqui nessa montanha perto da via. Incrível, não falta. Vai, burro. Vai, tobeira. Na beira do... Os caras tem malícia em tudo. Os caros, é só. Aqui, galera. Aqui temos... A nossa esquerda, temos o grande cocô. Cocô colossal. A nossa frente, temos a casa feia do Luan. Que isso, que isso, do... E a nossa direita, temos... A minha... O que é isso? Tô falando do Luan ao vivo aqui? Cocô colossal. É bobão pra caralho, né, velho? Cocô colossal. Ah, tô chorando aí. Cocô colossal. Cocô colossal. Passado de geração em geração. Dorme aí, dorme aí. Cocô colossal. Não, essa noite eu vou dormir... Vou dormir olhando pro cocô colossal. Ai, velho, tô chorando na moral, velho. Pedro, o cocô colossal. O Enderman, colé, velho. Deixa eu dormir. Pedro, o cocô colossal. Pera, gente, tem um Enderman com... Com arraçado aqui. Bom, galera, então, foi isso. Cara, hein? Pior vídeo do mundo. E ó, ó que imagem linda do cocô colossal. Dorme aí, mano, meu Deus. Já tô dormindo já, né? Dorme aí, cão, então. Eu tava reparando. Que cocô colossal. Que cocôzão. Que belo cocô. É um cocôzão. Belo cocô, meu amigo. Aqui, galera, ó. Pensa, vê, você tava cagando, chega um cara assim, olha. Belo cocô. Aqui, galera, eu tinha mostrado no episódio passado que o... Calão achou danjo, eu peguei duas selas, né? Peguei um burro e um cavalo eu peguei agora. Aí eu dei uma aumentada mais ou menos na plantação aqui. E é isso aí. Vamos lá ver a casa do Luar. E é que é mesmo, que é mesmo, que é mesmo. Galera, a gente tava achando que o Matheus... O Matheus não tá no vídeo de hoje. Que o Matheus... Ó, o Enderman, vem, vem, vem. Vem em mim. Vem em mim. Eu vou morrer. Sabi. É isso aí. É isso aí. O sal Consegui na Usar ela pra teleportar Pra casa do Luan É, eu escutei aqui mesmo o barulhão Caraca, meu A 3 progreira Eu coloquei Vou jogar na minha frente pra poder teleportar Menor Vamos ver O que que o Luan tem Bosta nenhuma Não sei nem porque você tá cheio Entrando nos baús, mas tá bom Deixa eu ver a casa do O cocô colossal do Cauã O cocô colossal Deixa eu ver Melhor nome de 2020 Um Aoba Cara Eu tenho minhas táticas, não é mesmo? Tá de hack Eu vou te chamar os outros de hack Enfim O hack Enfim e progresia Também Aqui Luan Aqui Luan, um presente Um presente pra você Acabei de pegar ali Na casa do Cauã O que que você pegou? O que que você pegou? O que você vai sentir a falta? Pegou O cara pegou um diamante O cara pegou um diamante O cara da plantação ali, né gente? Então você tem diamante Subterrâneo Mostra o mate Daqui a casa do Mateus Ó Esse Foi na casa dele É a dele É no subterrâneo É um quadrado Só com a cama Quatro baú Quatro fornates E só E uma batata Episódio que vem, galera Nós vamos minerar Porque só eu Que não tenho diamante Mas como Luan é Meu grande primo E vai me emprestar, né mano? E ela fala Ah, vai emprestar Eu quero Que você me devolva Os diamantes com juros Ah, tá bom Ah, tá bom Bom, galera Eu vou Finalizar esse vídeo por aqui E Até um outro dia Fique com esse Pior episódio Dos Minecraft Falou